Eu sou o Jeff, um homem branco, cabelo preto amarrado, uma barba preta bem baixinha, uma blusa preta com bolsinho preto e um personagem do Star Wars saindo do bolso. Atrás de mim tem uma parede com vários triângulos, alguns são azul escuro, outros são azul claro, outros são cinza, e em volta deles tem um contorno branco. E eu tô aqui pra convidar vocês pro episódio 9 sobre a acessibilidade do Ciência e Cultura Vamos Brincar, o programa da Wash. Tá bem bacana, vou dar um espalhar pra vocês, que eu participei do processo e tá incrível. Conto com vocês no dia 24, às 16 horas. Até lá!